De vestido negro, dama da noite, o mistério traz De brinco dourado, colado e prata, a promessa faz Se você quer ir, você pode ir, peça o que quiser Mas cuidando amigo, ela é bonita, ela é mulher E agora, capitaiado! Quem nunca viu ver haver, caldeira o chefo do feve Era meia noite, cemitério treme, catatumba acha e defuta o gem Chora pra trás E pensa no que você quer, vai acendendo pedindo o que você quer Boa noite, velho Boa noite a vocês dessa fera Sempre o seu caminho vai estar perto Sempre você vai ter esse A prosperidade é o seu caminho Boa noite a vocês Se vai fingir Você vai fingir Oi vai embora, não para no caminho Leva todos catimó, eleva bem amarradinho Oi vai embora, não para no caminho A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.